Se você ainda não entendeu, eu vou te explicar. Este canal aqui é sobre expansão da consciência. E quando eu viajo pelo mundo fazendo retiros, workshops, conhecendo novos professores espirituais apresentando para você, a minha intenção para mim é expandir a minha consciência. A minha intenção para você é compartilhar aquilo que eu percebo. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre consciência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas uma ou duas vezes aqui no canal, quando eu estava lendo os comentários e tudo mais, eu vi uma ou duas vezes alguém me perguntando, mas Kátia, que papo é esse de consciência? Então, eu achei que era pertinente hoje explicar um pouquinho mais sobre isso. Que papo é esse de consciência? O que é consciência? Então, dando aqui o meu melhor, eu vou ver se eu consigo compartilhar o que eu entendo disso. Sem dizer que eu estou certa, porque eu realmente não sei se estou certa. É só o que eu percebo. E eu entendo assim, que existe um mecanismo em nós, que eu tenho chamado de mente. E a mente é o grande criador de pensamentos. Os pensamentos que a mente cria são pensamentos mecânicos. Como assim mecânicos, né? Eu entendo que existem processos no nosso corpo que a gente não entende, a gente não sabe como eles acontecem. Por exemplo, você pega um prato de comida, come, e você não sabe o que acontece de verdade. Você esquece aquilo. Você sente o prazer do sabor na sua boca. Eventualmente, você pode pensar, ah, isso é bom para o meu corpo, para a minha saúde, ou não, isso é só gostoso. Às vezes você pensa isso, mas o que acontece daqui para baixo, a gente não tem consciência. O corpo faz sozinho. A gente não sabe muito bem também como que acontece que as unhas crescem, os cabelos crescem, a gente envelhece com o tempo. Então, tudo isso acontece de uma maneira meio mecânica, automática. O corpo é desenhado para isso. E a mente, da mesma maneira, eu entendo assim, que ela produz pensamentos mecânicos muito úteis, assim como a digestão é útil, assim como os cabelos crescendo são úteis de alguma maneira. A mente cria pensamentos úteis. Então, eu precisei organizar para chegar aqui na Costa Rica. Eu precisei comprar uma passagem aérea, verificar se havia necessidade de visto, me registrar para o workshop que eu vim fazer, chegar até o local, organizar tudo isso, prestar atenção nas aulas, nas coisas que compartilhamos no grupo, planejar o dia seguinte. Tudo isso é muito útil. Portanto, esses pensamentos mecânicos nos servem para a gente organizar a nossa vida, para a gente saber o que vai fazer daqui a pouco. Um pouquinho de organização a gente precisa ter. Organização financeira, talvez. Fazer conta. Aprender um idioma novo. Tantas coisas. A mente é maravilhosa. Mas tudo funciona de uma forma assim, um pouco mecânica. E a mente tem esse... Eu não posso nem dizer poder, né? Mas essa capacidade de olhar para as coisas à sua volta e interpretá-las. Então, a gente interpreta, né? Todos os dias aqui, mais ou menos neste horário, o sol começou a cair e as cigarras começam a ficar mais animadas e elas voam e elas cantam mais alto. Então, eu já interpreto que está chegando a hora que as cigarras vão cantar mais alto. Entende? Eu posso, além de interpretar, criar uma história em cima disso. Porque a mente cria histórias. Por exemplo, as pessoas que vão assistir esse vídeo podem se incomodar com o barulho. Etc. A mente cria histórias sobre o que está à sua volta, sobre as outras pessoas e sobre você mesmo. no sentido de te comparar com os outros. De se julgar, né? O auto-julgamento. Será que eu fiz certo ou errado? Será que eu sou culpado ou inocente? Todos esses pensamentos, né? Como eu falei num outro vídeo, outro dia, o que há de errado comigo? Ou eu preciso planejar minha vida? Ou eu preciso ter um propósito? Ou eu serei feliz quando tal coisa acontecer? Esse tipo de pensamentos são pensamentos mecânicos e comuns a todos os seres humanos. Porque ser humano é isso? É conviver com esse instrumento chamado mente. Ah! E o que é a consciência, então? Que eu vivo falando, né? Expansão da consciência. O que é isso? A consciência é aquele que observa os pensamentos acontecerem. Eventualmente, a consciência gruda num pensamento e acredita nele e embarca na história. Como se a gente estivesse assistindo um filme de terror ou de drama ou de aventura ou de suspense. A gente embarca na história que a mente está mostrando. A consciência é aquela que nem sempre embarca. Só olha. Quando a gente medita é aquela que percebe a respiração. A consciência é criativa. E quando você acha que não tem saída pra nada vem ali está a saída. Essa saída foi a consciência que viu. Em geral, não é a mente. porque a mente é repetitiva em pensamentos mecânicos. A consciência é criativa. A consciência é aquela que percebe. A consciência é aquela que observa. E expansão da consciência significa cada vez mais eu percebo. Cada vez mais eu observo os pensamentos. Então, não pense você que minha mente não cria pensamentos. Ela cria o dia inteiro. não pense você que minha mente não cria pensamentos de julgamento, de comparação, de interpretações loucas e histórias absurdas. Ela cria. O que me faz ser saudável é que a consciência vê a história. E fala Ah, é um filme passando, é uma história. Não sou eu. Ah, esse apego ao passado, a uma coisa que aconteceu no passado. Boa ou má? A consciência observa. Ah, é uma imagem na minha mente. Não sou eu. Uma projeção para o futuro, uma ansiedade sobre algo que você quer que aconteça ou tem medo que aconteça. Isso não sou eu. É uma projeção da mente. A consciência é aquela que percebe o agora. É aquela que está agora aqui, prestando atenção no que eu estou falando. Ela tem uma relação com atenção. Ela respira, percebe a respiração e a consciência é calma. A consciência é pacífica. A consciência é amorosa. Ok? Quando a gente trabalha para a expansão da consciência, a gente faz um retiro, a gente vai ouvir um professor espiritual, a gente passa um tempo com ele ou quando a gente vai para o meio da natureza e percebe bem a natureza, quando isso acontece, naturalmente a consciência se expande. e a gente com o tempo, com essa consciência expandida, passa a ter cada vez mais criatividade, amorosidade, paz, paciência, tudo isso que a gente não tem quando embarca nas histórias da mente. Espero que tenha ficado claro e para ficar, além de claro, mais gostoso, eu vou ler um poema, porque os poemas fizeram parte dessa minha semana aqui na Costa Rica e eu quero compartilhá-los com você. Não dá para compartilhar todos, mas dá para ir dando um gostinho, assim, né? E se você curtir, de repente, você compra um livro desses poetas que eu tenho mencionado. e mais uma vez de Rafis, quando eu quero beijar Deus? Quando ninguém está olhando, eu engulo os desertos e as nuvens e mastigo as montanhas sabendo que elas são como doces ossos. Quando ninguém está olhando e eu quero beijar Deus, eu apenas levanto a minha própria mão e levo até a boca. Se você curtiu este vídeo, deixe para mim o seu gostei, deixe um comentário para mim, talvez um comentário sobre os poemas que eu tenho compartilhado com você. se você ainda não é assinante do canal, assine o nosso canal e acione o sininho de notificação para você saber quando eu lançar novos vídeos. No entanto, o YouTube nem sempre avisa. Se você quer ter certeza de ser notificado, você pode ir até o descritivo deste vídeo, clicar ali, clicar ali no link e você vai ser direcionado até o meu site. Ali você pode deixar para mim as suas informações para eu te notificar todas as vezes que eu estiver lançando um novo vídeo ou algum evento. Um beijo e até o próximo!